Não tem nada com isso, nem vem falar Eu não consigo entender sua lógica Minha palavra cantada pode espantar E a seus ouvidos parecer exótica Mas acontece que eu não posso me deixar Levar por um papo que já não deu, não deu Acho que nada restou pra guardar Vou lembrar do muito ou pouco que houve entre você e eu Nenhuma força virá me fazer calar Faço no tempo soar minha sílaba Canto somente o que pede pra se cantar Sou o que soa, eu não dou o pilar Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior Com todo mundo podendo brilhar num cântico Canto somente o que não pode mais se calar Em outras palavras sou muito romântico Canto somente o que não pode mais se calar Em outras palavras sou muito romântico Nenhuma força virá me fazer calar Faço no tempo soar minha sílaba Canto somente o que pede pra se cantar Sou o que soa, eu não dou o pilar Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior Com todo mundo podendo brilhar num cântico Canto somente o que não pode mais se calar Em outras palavras sou muito romântico Canto somente o que não pode mais se calar Em outras palavras sou muito romântico 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 O que é isso?